Música Nesta edição do seu Paracatu Rural, confira Trigo em Calmaria Moinhos ainda reclamam da venda da farinha e derivados para o varejo Paracatu Rural está no Youtube, Facebook, Instagram e Podcast Pesquise aí por Paracatu Rural no seu aplicativo favorito E no seu navegador de internet, coloque paracaturural.com como sua página inicial Sempre que abrir o navegador, vai verificar as últimas publicações do agronegócio Inclusive a variação do dólar em tempo real Volto já já com as notícias do trigo Mercado Agrícola Seja bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural Um estudo conduzido pela Embrapa Trigo e a Rede Técnica Cooperativa no Rio Grande do Sul Mostrou que a associação entre genética de qualidade e manejo eficiente da cultura do trigo É capaz de reduzir os custos de produção em cerca de R$ 400 por hectare Sem prejudicar o potencial produtivo dos grãos A utilização de cultivares de alto padrão genético oferece ao produtor rural A possibilidade de ajustar o volume de sementes no plantio Ao mesmo tempo em que otimiza o uso de fungicidas, mantendo a rentabilidade do cultivo A pesquisa avaliou duas linhas de manejo no trigo na safra de 2020 Uma visando a redução da população de plantas E outra com o uso racional de fungicidas Aproveitando fatores da genética das cultivares como aliados A economia de R$ 400 por hectare é resultado da soma de R$ 140 por hectare em sementes E R$ 275 por hectare em fungicidas Considerando o preço da saca de trigo comercializado no ano 2020 R$ 70 a saca E a média CPEA de 10 anos R$ 40 a saca A redução de custos representa o valor de 6 a 10 sacas de trigo por hectare De acordo com o consultor de agronegócios Vlamir Brandaliz O mercado do trigo está em calmaria E os moinhos ainda reclamam da venda da farinha e derivados para o varejo O produto não mostra movimento de queda As lavouras já mostram excelentes condições Mercado do trigo também na calmaria Moinhos reclamando que estão com dificuldade ainda de vender farinha ao setor O setor de massas, biscoitos, bolachas e derivados do trigo Também seguem apanhando um pouco no varejo E com isso o mercado do trigo segue na faixa dos R$ 1.550 a 1.530 a tonelada Para o trigo do sul do Brasil A faixa de R$ 1.300 o trigo de exportação lá de novembro E o comprador querendo o trigo de outubro na linha para a ração Na faixa de R$ 1.300, R$ 1.400 a tonelada E vai seguir com a demanda Porque o trigo não mostra fôlego de queda Porque o importado chega acima de R$ 1.550 a tonelada Nesse momento mesmo com o dólar em queda Então seguiremos como sendo um bom ano para trigo E segue em plantio O produtor plantando, o produtor olhando Chuvas chegaram ao sul As regiões produtoras de trigo Todas receberam boas chuvas nos últimos dias E agora a safra avançando O plantio evoluindo E lavouras muito boas Aparecendo já no norte do Paraná As lavouras que foram plantadas primeiro Já no crescimento vegetativo Já no perfilhamento Em boas e excelentes condições Tudo indicando que o trigo vem com excelente safra pela frente E boas expectativas de mercado Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui Nós agradecemos os nossos parceiros Cicobi Crédito Gerais e Hidrocontrol Pelo apoio financeiro Que sempre nos ajuda então a manter O nosso Paracatu Rural no ar Nossos colaboradores semanais de conteúdo Muito obrigado Flamir Brandaliz Joãozinho Grafista Moacir Naves A equipe do Paracatu Rural Douglas Oliveira Lohani Marques Minha querida esposa Paula Gonçalves Paulinha de Oliveira Te amo Paula Abraços também para os nossos ouvintes Em Paracatu e região Pelo rádio Luiz Noronha Muito obrigado Dona Divina e seu marido Lá no sítio Sol Nascente Sempre acompanhando A dona Isabel também A dona Ana Maria e seu Moisés Mendes Acompanham todos os dias o Paracatu Rural Também nossos seguidores de podcast Em diversos aplicativos São mais de 11 aplicativos em podcast No Instagram Abraço aí para o Anderson G. Santos Marcílio Neto Renato Caetano Sara Gomes de Souza O Leandro Peixoto também Todos esses lá no Instagram Arroba Paracatu Rural Os nossos vídeos lá do IGTV Você pode compartilhar aí No seu story No Facebook Abraço aí para Soraya Coutinho Cláudio Antunes Benedito Rodrigues Alfaia Nome diferente Esse né O sobrenome Do Facebook Você também compartilha No seu Facebook E o YouTube Nosso YouTube aí já passa Já está com quase 66 mil inscritos Josué Pereira Aparecido José Lá em Novo Horizonte O José Adilson Rodrigues O Lucas Eduardo Durval Filho Em Vitória da Conquista Na Bahia Muito obrigado a todos vocês Paracatu Rural está no YouTube Facebook Instagram E Podcast Nessas plataformas No seu aplicativo favorito Pesquise por Paracatu Rural Para acompanhar o nosso trabalho E eu quero te dar uma sugestão Muito interessante No seu navegador de internet Tem gente que usa O Google Chrome Outros usam o Safari Coloque como página inicial ParacatuRural.com E daí você vai sempre que abrir O seu navegador Para verificar o que tem na internet Você vai ver A nossa página Com as últimas publicações Inclusive dá para verificar A variação do dólar Em tempo real Bacana sim, não é? Então coloque aí ParacatuRural.com Como sua página inicial No seu navegador favorito O Paracatu Rural É apresentado no rádio De segunda a sábado 7h45 da manhã Ao vivo É pela rádio Boa Vista FM Em Paracatu, Minas Gerais Se você estiver próximo A Paracatu É só sintonizar Na frequência 96,5 MHz Se não, dá para acompanhar também Pelo Rádios Net Ou por outro aplicativo de rádio E nós também estamos Na antena parabólica Na TV Milagro Frequência 3665 MHz Muito obrigado pela sua atenção Que Deus te abençoe E até o próximo encontro Tchau, obrigado Acordo de manhã Para prosear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural